Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos mostrar pra vocês um bolo que estão pedindo muito. Que seria um bolo tie-dye. Uma das técnicas, né? Porque tem várias técnicas aí que remetem ao efeito tie-dye que está super em alta, não só nas roupas, mas agora também nos bolos. Até nas unhas eu tô vendo bastante minhas coloridas e inclusive eu adoro, que é vida, né? Então a gente vai trazer pra vocês aqui uma técnica que pode ser usada como efeito tie-dye, super simples pra vocês, tá? Vamos precisar aqui de três cores, a gente separou o azul turquesa da Mix, o rosa cereja da Mix e o amarelo da Grand Chef. Tá? Então a gente só vai colorir aqui pra vocês pra começar a fazer o nosso efeito aqui com o bolo. Então eu vou começar aqui no turquesa e eu com o amarelo. Vamos fazer com cores mais clarinhas. Amiga! Acho que eu vou ter umas cores mais clarinhas bem que amarelo, né? Porque eu botei corando aqui sempre, né? Vamos fazer com cores mais clarinhas. Bota, é, bota mediana, né? Então, feitas as três cores, agora a gente vai aplicar no bolo essas cores de uma forma diferente. Então a gente vai colocar cada cor em um saco e vamos aplicar diferente no bolo que a gente vai mostrar pra vocês. Lembrem sempre que antes de colocar no saco, dá aquela leve mexidinha, só porque como a gente parou aqui pra falar com vocês, o ideal mesmo é sempre mexer antes de colocar no saco, pra que fique tudo bem cremosinho pra se trabalhar, tá? Importante! E aqui a gente tá usando o chantilly Amélia Supreme, tá, gente? Pra vocês... Aqui a gente mexe muito nele, porque a gente escuta muito falar Ah, eu perco o ponto quando eu boto o corante e tal, e aqui vocês tão vendo que a gente mexe com bastante carinho nele, tá? Só pra vocês verem que não perde o ponto fácil esse chantilly. Às vezes é o chantilly que vocês tão usando, a forma que vocês batem, tá? E não é erro exclusivo de vocês. Então vamos lá! Colocado as três cores, saco sem bico, tá? Só cortado. A gente vai espalhar de uma forma diferente no bolo, que é colocando aleatoriamente, tá? Então eu vou começar aqui com essa cor, e aí a gente vai colocando aqui de uma forma aleatória. Deixa eu colocar nesse lado mesmo. Lembra sempre de colocar generoso, tá? Gosto dessa brincadeira. E a parte de cima... Deixou! A gente fez contado mesmo. Olha a nossa cobrinha. Só preencher aqui as quininhas. Isso. Se tiver faltando, vocês preencham bem as quininhas, porque a gente precisa dele todo preenchido, tá? Ó, de forma generosa, a gente preencheu todo o bolo. Então agora, feito a nossa camada aqui no bolo, de forma aleatória, eu vou fazer em cima, tá? Em cima, de toda forma, eu tenho que manter a mesma forma de alisar. E agora... A gente vai fazer na lateral. Aí na lateral é de uma forma diferente. Então, ó, com a espátula já alisadora, a gente vem pedacinho por pedacinho, tirando todo o excesso, tá? Ó, tirou um pedacinho, tira da espátula e vem dando a volta no bolo. E vem fazendo isso aqui, ó. Vai tirando todo o excesso, vai ir se misturando as cores, tá? Suja um cadinho. Só até você ver que tá igualado, sabe? Pra poder passar ele de vez. Porque tem alguns lugares que vai ficar com uns buraquinhos, ó. Que tem uns bicos, uns sacos diferentes. Tirado todo o excesso, vamos passar uma vez aqui, só pra ver se o bolo tá regularzinho. Coimarinho de unicórnio. Falta só aqui, chantilly, ó. O tie-dye só lembra unicórnio, minha gente. Onde precisa aqui, ó, só dá aquela preenchida. E, ó, ainda tá precisando de chantilly pra esse bolo ficar retinho. Então, bota mais. A gente precisa dessa quina bem completinha. Feito isso, vocês viram que a gente escolheu três cores, que a gente sabe que misturadas entre elas. Aparecem outras cores. Vocês estão vendo aqui que a gente não usou verde. Mas o verde aqui apareceu. Vocês viram que a gente não usou lilás. E ele apareceu aqui. Ainda tem um lancezinho aí de um laranjinha. Alguns pontos. O meu é laranjado, que é a mistura do rosa com o amarelo, que dá salmão. Então, são três cores coringas. Caso vocês queiram um bolo muito colorido, bem arco-íris. Então, usem a bus dessas três cores misturadas, porque ela aparece em mais três. Então, fica bem arco-íris. Certo? Vou dar uma limpadinha aqui pra gente fazer mais um efeito aqui em cima desse bolo. Quando vocês estiverem fazendo, caso vocês queiram que apareça mais alguma cor, por exemplo. Aqui pra gente tá legal. A gente gostou das cores que apareceram. Mas aqui ficou um espaço muito verde. Então, vocês pegam mais um pouquinho de rosa, dá uma leve espátula daqui e alisa novamente pra aparecer mais o rosa. Certo? Aqui em cima, por exemplo, ficou bem esverdeadinho. A gente não vai mexer porque a gente já fez a lateral. Mas, por exemplo, se eu estiver fazendo na hora que você fizer a parte de cima, vê que ficou muito verdinho como a gente tá achando o nosso, vão lá e passam um pouquinho de rosa aqui pra poder dar uma mudada no tom. E alisa novamente antes de vir pra lateral, certo? Antes de ir pra lateral, veja sempre se o topo tá de acordo com as cores que vocês querem. Pra não acontecer isso, tá bom? E agora eu vou limpar aqui a lateral e a gente vai fazer uns respingos de dourado. E também assim, gente, aqui a gente fez uns tons mais claros. Vocês podem usar um tom bem forte, aqueles bem neozão, que vai dar uma misturada também e vai ficar com um tom forte. O azul super forte, tipo o azul anis, se você colocar ele bem forte, o rosa, pink, o laranja, o amarelo, bem forte. Eles vão dar misturas de cores fortes. Então vai tudo do tom que vocês querem. A gente quis um tom mais suave. Só cuidado nas misturas de cores, tá? Pra vocês escolherem cores que misturando entre elas dêem outras cores esquisitas. Por exemplo, aqui nessa técnica que a gente tá passando pra vocês, vocês veem que elas se misturam, né? A gente alisa, então de qualquer forma a gente tá misturando ali as cores do chantininho. Então se vocês querem fazer esse tipo de efeito, tem que pensar na mistura entre elas, como aqui a gente pensou. A gente escolheu três cores que se misturavam e ficavam cores legais. Você não pode pegar esse pimenta vermelho e preto e achar que a mistura vai ficar legal, porque vai parecer aquele cor de burro quando pode. É uma coisa meio marronzada, cinzentada. Então não é isso que queremos, né? A gente tá aí, dá uma coisa bem colorida. Então pensem nas cores e principalmente nas misturas delas pra fazer esse tipo aqui de efeito. E mesmo se você não quiser, tipo, não souber, na verdade, qual a mistura que vai dar, mistura um pouquinho no pote e já faz a mistura prévia. Ah, eu quero usar um verde com rosa, que cor será que vai ficar? Faz uma mistura prévia pra ver que cor que vai ficar, tá? E também você pode fazer um tie-dye, o efeito tie-dye, com a mesma cor. Também fica bonito se você quiser. Ah, eu quero vários tons de rosa num manchadinho, assim, também é um tie-dye. Isso, sabe qual fica lindo? Um rosa com rosto também. Porque fica aparecendo tons de rosa e tons de rosto na mistura entre eles. É verdade. Então fica bem bonito. Fica lindo. E a mistura do rosa com o verde, minha gente, a gente falou assim, mas fica bege, viu? Então cuidado aí com as misturas. Testem antes pra vocês terem certeza. Limpo aqui o nosso bolinho. Agora a gente vai preparar pra fazer os respingos dourados, tá bom? Então aqui agora a gente vai fazer a nossa misturinha do pó dourado, que a gente tá usando o dourado da FAB. Estamos também usando a solução alcoólica da FAB, tá? Então a gente vai colocar bem pouquinho álcool aqui, porque a gente precisa... Gente, não foi nem uma tampinha dessa, tá? É pouquinho mesmo pra vocês também não gastarem muito pó dourado. Porque aqui a gente quer que ele fique nem tão líquido, nem também tão baixinho. Porque lembrando que a gente vai respingar, a gente vai mostrar. Tem que ser líquido, mas bem concentrado de pó, sabe? Pra poder respingar e ele fixar bem. Exatamente. E como você sabe isso? Quando você balança, ele tá bem, bem pigmentado. Não fica pintadinho de várias cores como um tigrezinho. Se você fizer isso e ele ficar... Todo pigmentado. Todo pintadinho de como um tigrezinho, é porque ele não tem pó suficiente. Mas se você ver o líquido aqui, ele tá super douradinho. Então bem pigmentado e não tá separando o álcool do pó. Uma dica também é você girar esse potinho. Você vê que você girando o potinho, ele pigmenta toda a borda do potinho, né? Ele vai girando aí o copinho e ele vai deixando bem pigmentado toda a volta do copo. Então quer dizer que tá bem pigmentado. Então ó, a gente molha o pincel. Tira só um pouquinho do excesso pra não ir com tanto... Pega o pincelzinho e olha aí. Isso mesmo, sempre tem, né? E outra, vou fazer umas maiores, umas mais grosseiras e vou dizer a vocês como vocês podem fazer também, tá? Molha o pincelzinho e vocês podem fazer isso aqui, ó. O respingadinho mais fininho, sabe? Pra não ficar tão grosseiro, ó. Vocês pegam o dedo e... Aí ele fica... Dá uma mescla dos mais grossinhos, que é você jogando, e esses assim, que aí fica sensacional. Fica bem... Doideira isso aqui. Fica bem bonito, bem moderno. Fazer em cima. É quase que eu boto o dedo, hein? Fazer em cima também, né? Tem que ter. Então só pra limpar, tá? Vocês sabem que a gente gosta de prato limpo. Tem gente que gosta, né, de deixar esse... Vou só limpar a balanha aqui. Deixar o prato assim, sujinho mesmo, com esse efeito. Não julgo. Mas a gente vai limpar, certo? Vocês podem também, se vocês acharem que ficou legal o pratinho com as manchinhas, vocês deixam. Mas vou deixar limpinho aqui, porque visualmente me incomoda. Mas fica a gosto pessoal de vocês. E assim, gente, é um modelo que vocês podem usar a imaginação de verdade. A gente sempre fala isso aqui, porque na verdade a gente tá dando uma ideia pra vocês. Não é que vocês vão fazer do mesmo jeito exato que tá aqui. É uma ideia. Então dessa ideia, vocês podem colocar tema aqui, né? Podem colocar unicórnio. Unicórnio sempre. Unicórnio combina muito com o tie-dye. É. Unicórnio, flores... Espada. É. Tudo que você quiser colocar aqui, você vai... Ou até mesmo só o nome da pessoa, né? Só um nomezinho aqui. Um tropical, um tema tropical. Fica lindo pra você colocar aqui um flamingo, por exemplo. Um cachê aqui com as flores aqui, bem... Fica lindo. Então usem a imaginação mesmo. E peguem essa técnica e apliquem aí em outros temas. Então é isso, ó. Finalizado o nosso bolo tie-dye. A gente deixou ele bem basicão, bem simples mesmo. Justamente porque é aquilo que a Raquel falou pra vocês usarem a criatividade de vocês. Não se limitar a somente um tema, tá? Mas sim, a técnica e sim o que vocês podem fazer com ela. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Quem tá assistindo aqui e ainda não é inscrito, tá? Vai ter muito vídeo aí pra vocês. Comentem também o que é que vocês acharam. Dá o nosso querido e amado like. E até o próximo vídeo. Um beijo!